Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça Desembarcador Frederico 37 e aproveite. Maria, agora vocês num novo espaço, né? Eu tava falando com a Maria Alda aqui, agora é tudo novo, né? Mas a tradição das marias artesãs continua, né? Essa instituição que é referência aqui em Patos de Minas no segmento do artesanato, né? Justamente, a gente tá hoje inaugurando, né? E pra nós é um grande prazer ganhar esse espaço aqui, que é no coração da cidade, né? A gente tá muito feliz. As marias, não sou eu, mas todas as marias, um sonho que a gente tinha de estar aqui no centro da cidade pra ficar mais fácil pro pessoal, né? Tá nos visitando. E a gente espera todo mundo aqui pra nos visitar e pra conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho bem diferenciado, só feito com fibra naturais. E é um trabalho com bastante carinho que a gente faz. Agora, fala pra gente um pouco mais sobre as marias artesãs, né? Pra quem não conhece vocês ainda, o que eu acho muito difícil, né? Porque não tem como não conhecer o trabalho das marias artesãs. Mas fala um pouquinho da história de vocês pro pessoal. A nossa história, esse ano, tá completando 20 anos, né? Pra nós é um presente valioso que a gente ganhou. Nosso trabalho é assim, feito com fibra naturais, a palha do milho, a fibra do bananeira. Então, é um trabalho que a gente transforma, é uma transformação. A gente transforma a fibra em haste. Então, é uma coisa muito assim, muito linda de fazer, né? Você vê, transforma uma palha de milho numa sagrada família, numa rosa. Então, é uma coisa que é muito especial, né? Pra gente, é muito gratificante o nosso trabalho. E hoje, quantas marias vocês são? Você estava falando que chegou aqui nas marias artesãs, não chama Maria, tem que ser batizado de novo, né? É, a gente vira Maria, ela vira Maria, né? Se ela chama parecida, ela vai chamar Maria parecida. Não, é brincadeira, mas não tem nada a ver, não. Mas, é, a maioria delas é Maria parecida, Maria badia, que sou eu. É, vai assim, por aí. Mas, parece que é coincidência. A maioria é Maria, mas não tem nada a ver, não. Tem outras que têm outro nome também, isso aí é... O importante é gostar e fazer com amor, né, Maria? Isso, o importante é gostar. Agora, a gente já tem as filhas de Maria, que a gente deu o curso pra elas, né? Aqui até tem uma delas, mas a gente fez, deu o curso pra elas e elas hoje estão fazendo um belo trabalho. Maria Alda, agora vocês com a nova sede, novos trabalhos, novos desafios, tudo novo, né? Pra uma entidade que faz total diferença aqui em Patos de Minas, né, Maria Alda? Olha, hoje eu acordei e agradeci a Deus, né, por ter conquistado esse espaço, de vir morar agora no coração da cidade, porque a gente não tinha uma sede própria. Então, nós estamos atendidos, né, através da feitura municipal, da secretaria, mas algumas pessoas que nos ajudaram nessa luta, né, de conseguir a gente descer a Roma Jorgote e ficar mais próximo do nosso grupo, dos nossos crentes e também vir pra um espaço, né, importante da educação, faz parte da nossa cultura também. Então, eu tô muito feliz porque eu acho que vai facilitar muito pro nosso grupo, principalmente as nossas vendas. Não é um lugar grande, mas ele é muito aconchegante. E aqui é igual coração de moça, sempre vai caber mais uma, né? Então, agora são novos projetos, novos sonhos. Eu sempre sonhei muito, sonhei alto, sonhei que a gente ia vender pro exterior, a gente conseguiu. Sonhei que a gente ia vender pelo Brasil todo, nós conseguimos. E sonhei que as nossas marias, né, que são marias até no nome, agora já com 20 anos, pudessem fazer o seu trabalho e persistir na história de Patos de Minas. Uma história de tradição, uma história de cultura, uma história de muito entendimento, porque não é fácil dirigir um trabalho desse. Mas eu tô muito gratificada, muito feliz. Eu agradeço a Deus e esse pequeno grupo, né, que está aqui comigo. E agora, novos sonhos, né, porque estando aqui a gente quer inovações. Quem sabe, porque nós já estamos fazendo as oficinas, a gente conseguir ensinar mais um pouquinho pra outras pessoas que desejarem conhecer o trabalho. O artesanato, ele é maravilhoso, ele tá dentro de cada uma da gente, desde que a gente queira, que a gente tenha boa vontade e siga os critérios, as regras, né, de fazer o trabalho na palha. Porque nós somos a cidade do milho, né, então eu acho que foi uma coisa, assim, gratificante, né. E hoje elas fazem parte da história da cidade. Eu tô muito satisfeita, agradeço muito a Deus por esse dia.